Fala galera, tudo bem aí? Eu sou a Karina Simões e é com muito prazer que eu faço esse vídeo diretamente de Hinckley, que é a casa da Triumph. Aqui é a sede deles, eles têm uma das fábricas e também todo o centro de desenvolvimento das motos, de design também, então aqui tem um museu, aqui a gente pôde conhecer a fábrica e foi aqui que eles escolheram para apresentar essas duas novas motos que com certeza são um grande passo para essa marca, uma democratização de uma marca premium para que mais pessoas possam ter uma Triumph na garagem. Estou falando das 400 cilindradas, essa daqui é a Speed 400 e essa daqui é a Scrambler 400X e essas motos foram desenvolvidas em um processo que levou 5 anos em parceria com a indiana Bajaj Auto. A Bajaj, para quem não sabe, é hoje a marca de motos de 2 e 3 rodas, porque eles fazem aqueles carrinhos também mais valiosos do mundo e também produzem KTM, produzem Husky Varna, então a Triumph fez um trabalho bem legal junto com esses caras para poder criar esses dois produtos e uma coisa que muita gente me perguntou, mas quanto dessas motos é Bajaj quanto é Triumph? Basta olhar para elas para vocês verem que é Triumph, né? Elas são lindas, lindas, lindas. O acabamento é incrível, toda a concepção da moto, design, foi tudo feito pelos ingleses aqui, mas na parte de engenharia, até porque essas motos serão fabricadas na Índia, foi uma coprodução ali entre os indianos e os ingleses. Elas utilizam um monocilíndrico, um motor de 400 cilindradas que entrega 40 cavalos a 8.000 giros e 3,8 kgfm de torque a 6.500 giros. É uma monocilíndrica, não adianta perguntar, eu não sei se vibra. Eu também não ouvi o ronco do motor, eles não ligaram a moto em nenhum momento, mas ela vem com high specs, assim. O motor, vocês já começam de conversa, o motor tem refrigeração líquida. E eles fizeram várias otimizações em balancinho, em virabrequim, para que o motor seja o mais liso possível, mas isso a gente vai conferir depois quando a gente puder andar com a moto. Importante falar que o chassi dessas duas motos aqui são diferentes, né? Tem pontos de ancoragem diferentes, então a gente não está falando do mesmo chassi e elas têm suas diferenças. Eu vou começar agora pela Speed 400, que é uma clássica moderna. Ela é ótima para pessoas de baixa estatura, porque ela tem um banquinho baixo, vou colocar as medidas aí, aqui acho que são uns 730 e qualquer coisa. E o acabamento, assim, é uma coisa que impressiona. Aqui a gente tem um tanque de 13 litros, chama muita atenção esses garfos aqui, de 43 milímetros de diâmetro, que são anodizados, são garfos invertidos. As rodas são 17 calçadas com pneu Sportec Metzeler e aqui ela tem um painel que combina uma tela em LCD com um reloginho analógico, mas tem controle de tração, tem um ABS de dois canais, Bosch. Os freios são animais aqui, a gente tem um disco de 300 milímetros e um cáliper de quatro pistões, então ela deve frear muito mesmo. E agora a gente vai passar para outra moto ali, para contar um pouquinho das diferenças. Aqui a gente está falando com quem curte mais aventura, curte terra. Essa daqui é uma Scrambler, ela não é especificamente uma moto de terra, mas com certeza o curso da suspensão. Falando nisso em suspensão, voltando, os freios são Bybre aqui, que é uma segunda linha da Brembo, e a suspensão aqui tem 140 milímetros de curso na dianteira, 130 na traseira, e é uma suspensão de uma marca indiana, chama Endurance Suspension. Eu vou pesquisar um pouquinho mais sobre essa marca, mas eu estava conversando com o Steve Sargent e ele falou que a suspensão surpreendeu. Agora falando em suspensão, aqui também é a mesma marca, só que entrega 150 milímetros de curso, ou seja, mais curso de suspensão, a roda dianteira 19, calçada com pneus Metzeler Karu Street, e se você é baixinho, vai sofrer um pouquinho aqui, porque são 835 milímetros de altura em relação ao solo. Ela é um pouquinho mais pesada, aqui a gente está falando de 179 quilos em ordem de marcha, ou seja, com todos os líquidos, o que é pouco, então estão falando muito de manobrabilidade da moto parada, porque ela é realmente leve. Aqui são 170 quilos em ordem de marcha, e algumas diferenças, aqui a gente tem um guidão mais largo, pedaleiras mais parrudas, em aço, e banco bipartido, enfim, pequenas diferenças aí, eu escrevi uma matéria lá para duas rodas, com todos os specs da moto, você pode entrar lá e conferir. Esse vídeo aí já faz um tempo, foi gravado no fim de junho, aí dia 10 de novembro, a Triumph abriu a pré-venda, com preços muito agressivos, R$ 29.990 para a Speed, e R$ 33.990 para a Scrambler X, com valor de financiamento com entrada a partir de R$ 400, as duas primeiras revisões por R$ 100, e intervalos de revisão a cada 16 mil quilômetros, ou seja, o maior intervalo de revisão do segmento de baixa cilindrada. E o que aconteceu? O primeiro lote de 400 unidades esgotou em 48 horas, já tem uma fila de espera de mais de 400 unidades, e mais de 11 mil clientes cadastrados numa lista chamada Keep Me Informed, para eles saberem mais informações. Porém, como esse primeiro lote só chega entre fevereiro e março, ninguém ainda andou nas motos, e é isso que eu estou indo fazer agora, lá em Valência, na Espanha. Então, fica de olho nos meus stories lá no Instagram, arroba KS1951, e se gostou das motos, já faz só a pré-reserva, porque Nick Blur e Paul Stroud, os chefões da Triumph que vieram para o Brasil em novembro, garantiram que o preço vai se manter para o segundo lote. Então, um beijo e a gente se fala lá de Valência.